Posso dizer que estamos ansiosos de voltar ao campo e vamos encontrar um Portugal cheio de energia, com muita vontade e sempre gostamos de jogar em ataque. E amanhã temos um teste interessante porque a Croácia é uma equipa que gosta de ter a bola, duas equipas que lutam para ter a bola e um futebol de ataque é sempre um bom jogo para os adeptos. Mas o nosso Portugal é um Portugal com muita ambição e ansioso de voltar ao campo. Estadio cheio, os adeptos foram incríveis em Alemanha e queremos voltar a dar alegria aos nossos adeptos. Nós queremos ganhar sempre, isso é importante. Também acho que os torneios, os grandes torneios, os europeus, os mundiais, temos os melhores jogadores do mundo. Então os jogos têm detalhes. Eu falei antes do europeu que o europeu tinha seis, sete seleções. Nós somos parte desse grupo que pode ganhar um europeu. Mas o detalhe é um penalti onde a bola bate o posto e entra ou sai. Estamos a falar disso. Mas dimos tudo, mostramos personalidade. Tivemos um controle do jogo contra uma equipa contra a França muito bom. Crescimos muito durante o torneio. Podemos todos compartilhar que o nosso melhor jogo foi o quinto jogo. E o grupo estava preparado para fazer mais dois jogos. Então as diferenças são mínimas. Gostei da personalidade. Gostei muitos, muitos aspectos que fizemos muito bem. E agora precisamos de melhorar. Mas é a silência. As críticas fazem parte disso. A silência é máxima, mas a silência internamente ainda é mais forte que a silência dos adeptos.